Aê porra, aê TH, tô na rave, tô na rave, caralho, aê, isso, tá porra batido, ó, ó o corpo, caralho, fritação aqui no baile, aê, sai daqui, sai daqui, deixa eu que eu guardo a chuva, meu baseado, deixa eu meu copão, aê porra, sai, 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 aê, já tô louco, embrasado, já tô louco, embrasado, baseado na boca, guarda chuva pro alto, baseado na boca, guarda chuva pro alto, baseado na boca, guarda chuva. O barulho é rave, aí, o doze é rave, dezessete é rave, volta na rave, bagulho é rave, tudo é rave. Vale,ona que virou rave. Vale, eu volto guarda chuva, vale, eu volto guarda chuva, virou rave nessa porra, e hoje tá chovendo puta. Vai, levanta o guarda-chuva, vai, levanta o guarda-chuva Virou o revê nessa porra, e hoje tá chovendo, puta Vai, levanta o guarda-chuva, levanta o guarda-chuva e puta Virou o revê nessa porra, e hoje tá chovendo, puta Levanta o guarda-chuva, levanta o guarda-chuva Se tu viu uma gostosa, só ela de pegar Se tu viu uma gostosa, essa raia, ela continua Levanta o guarda-chuva, levanta o guarda-chuva Se tu vê uma gostosa, sarra, ele continua Vai levanta o copo, vai levanta o guarda-chuva Vai levanta o copo, vai levanta o guarda-chuva É imã na favela pra chamar atenção de puta É imã na favela, tá chamando toda puta Vai levanta o copo, vai levanta o guarda-chuva Vai levanta o copo, vai levanta o guarda-chuva É imã na favela pra chamar atenção de puta É imã na favela pra chamar atenção de puta Tira pra cá, tira pra lá, tira pra cá Vai levanta o copo, vai levanta o guarda-chuva Que é tipo uma pra chamar todas elas, tá ligado? Agora eu vou apontar, pra piranha que vai me dar Tira pra cá, tira pra lá, tira pra cá, tira pra lá Agora eu vou apontar, pra piranha que vai me dar Vai levanta o cu, vai levanta o cu Vai levanta o copo, vai levanta o copo Aí é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou o balanço, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito